Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Cat e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre o livro Fissura, da Karen Slaughter. Fissura é o segundo volume da série do policial, do detetive Will Trent, e ele vai tratar de um assassinato e de um sequestro. Nesse livro a gente vai conhecer a Abigail. A Abigail é essa mulher que um dia ela chega em casa e ela encontra um homem todo coberto de sangue, com uma faca na mão em cima do corpo da filha dela, e ela entra assim parafuso na hora e ela acaba se engalfinhando com esse homem e ela mata ele. Como tanto a Abigail quanto o marido dela, o Paul Campano, eles são pessoas muito influentes na cidade, o Will Trent, que é o nosso protagonista, ele é designado para cuidar do caso junto da polícia de Atlanta. Acontece que quando o Will chega na cena ele percebe que a polícia de Atlanta cometeu um erro horrível na investigação e aí esse erro acaba mudando totalmente o foco na investigação. O Will vai ter que trabalhar com a detetive Faith Mitchell e os dois não vão se dar muito bem a princípio porque o Will ele fez parte de uma investigação que acabou tirando o emprego da mãe da Faith, mas eles vão ter que trabalhar juntos para resolver toda essa bagunça. Como eu comentei, o livro vai falar sobre assassinato e sequestro e vai falar também sobre as consequências de um sequestro para uma família, né? O que acontece com a vítima, com a família, como é que isso se desenrola. Eu também vou falar da questão do tempo que é crucial num caso como esse para que a polícia consiga chegar a um resultado possível e com o mínimo de danos. Não dá para falar muito mais sobre o enredo desse livro porque existe um plot twist bem no início da história. Assim, acho que no segundo capítulo, terceiro, já tem um negócio que muda totalmente a investigação, então não dá para falar muita coisa sobre o que vai acontecer, mas é um livro que tem um ritmo muito rápido, é muito elitrizante, tem toda a investigação e aí tem a corrida atrás dessa pessoa que foi sequestrada e o tempo é crucial e é tudo assim, tudo elétrico, né? Esse livro aqui vai focar um pouquinho mais nos dramas pessoais do Will Trent, do nosso querido detetive. Ele vai ter que lidar com algumas coisas pessoais, com o relacionamento dele com a namorada, com o fato de que ele é um detetive do GDI que possui dislexia, que não é uma coisa muito comum e a gente vai descobrir como é que ele consegue se virar, que mecanismos que o Will desenvolve ao longo dessa história, ao longo da vida, para ser um detetive que é uma pessoa que tem que ler, tem que escrever o tempo inteiro. Então essa é uma questão muito curiosa e que a autora vai focar bastante nesse ponto, nesse segundo livro da série. Eu achei esse segundo livro muito bacana, muito bom, gostei muito do primeiro, mas esse aqui também tem um ritmo muito bom. É um livro super consistente, ele não deixa nada a desejar o primeiro livro da série e ele mostrou realmente que o Will é um personagem muito carismático, com seus defeitos e com suas qualidades e que você vai querer continuar a ler a série exatamente para seguir na vida do Will e saber o que vai acontecer com ele. Então é outro super livro da Carrie. Eu vou deixar o link para o livro aqui embaixo, no box de descrição, e se você possui o Kindle Unlimited, o livro está gratuito por lá. O 1 e o 2 também. Se você quiser continuar a saber sobre a série U-Trent, já tem a resenha do volume 1 aqui no canal e também do volume 3 e 4. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado da resenha de Fissura, espero que vocês queiram ler esse livro também. E claro, a gente se vê no próximo vídeo. Beijão!